Os peixes bebem água? Essa pode ser uma pergunta meio besta, mas você vai se surpreender. Beber não é bem o termo, pois eles praticamente não ingerem líquido. A pequena quantidade que entra pela boca vai para as brânquias, órgãos respiratórios onde também acontecem as trocas de água com o ambiente. Os peixes de água doce não ingerem água pela boca, pois correm o risco de ter seu sangue diluído. O líquido entra naturalmente no organismo pela pele, por osmose. Isso acontece devido a concentração de sais ser maior no corpo do peixe do que na água que o cerca. Como absorvem muita água, eles possuem um rim bem desenvolvido, capaz de eliminar excessos. Já nos peixes marinhos, como o sal no corpo deles é menor que na água em volta, eles podem se desidratar. E por causa das suas guerras, eles podem beber água salgada, processá-la e então eliminar o excesso de sal. O excesso de sais é eliminado por meio de glândulas especiais localizadas nas brânquias. Para realizar todas essas funções, é fundamental manter uma boa circulação de água. Bom, resumindo, os peixes de água doce ingerem a água pela pele e os peixes de água salgada ingerem pela boca, processam e depois eliminam. Então, isso foi o vídeo de hoje. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e inimigos. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau!